7h27, cola aqui na gente que tem informação pra você. Depois de um mês fechado, o buraco do tatu finalmente foi reaberto pro trânsito. Quer dizer, vai ser hoje, né? A interdição foi necessária pra troca do pavimento e outros serviços, já que esse local não passava por uma reforma há 60 anos. Vamos falar com o Girando Cartacho? Porque além do que tava previsto pra essa obra, que a gente já fala dela, teve uma grata surpresa essa empreitada. Ele vai contar pra gente o que descobriram debaixo dessa via que passa ali na rodoviária. Conta pra gente, Cartacho. Ô, Neila, aqui nasceu Brasília. Olha, eu vou te falar um negócio, viu? Arrepia até os pelinhos da alma falando um negócio desse aqui. Esse é o marco zero da nossa capital. O que é o marco zero? É aquela primeira estaca que foi fincada aqui em Brasília, lá em 1957, pelo engenheiro e topógrafo Joseph Mozart, né? Pra delimitar todas as pistas, todas as DFs, DF001, DF003, DF025, todas as rodovias do DF, o marco zero é esse aqui. E ele foi descoberto, por acaso, durante as obras de recuperação aqui do buraco do Tatu, né? Pode parecer algo simples, algo pequeno, mas não. Só pra você de casa ter uma ideia, os eixos, tanto o eixão quanto o eixo monumental, eles começaram a ser contados a partir daqui. A cidade começou a crescer a partir daqui. E a partir de agora, com essa obra que durou aproximadamente 30 dias, olha que legal. Todo mundo que passar por aqui vai ver pintado nas paredes dos dois lados a menção do marco zero da nossa capital. Foi uma obra que durou, como eu já disse, aproximadamente 30 dias. Esses blocos de concreto aqui do meio, Neila, deixa eu mostrar pra você de casa. Tá vendo, ó? Esses blocos de concreto aqui, eles foram substituídos. Aqueles que estavam danificados, foi a primeira obra desse tipo em mais de 60 anos, eles foram substituídos. Aqui no meio, não sei se o Ricardinho vai conseguir mostrar, aqui no meio, foi substituída a resina antiga por um material novo, porque essas juntas, elas dilatam o concreto, dependendo da época do ano, ele expande ou retrai, né? Isso acabava rachando, então eles colocaram um material aqui mais resistente, que deve durar aproximadamente 10 anos, Neila. Aqui também nas paredes, foi feita uma limpeza, uma lavagem em todas elas. São 700 metros, ligando a Asa Sul à Asa Norte. O pessoal aproveitou também pra limpar toda essa galeria de captação de água da chuva. Tava tudo entupido, viu, Neila? Tava tudo entupido, agora tá tudo novinho. Daqui a pouco, às 8 horas da manhã, tava conversando com o pessoal do DETRAN e da Polícia Militar. O governador Ibanez Rocha vai inaugurar, vai liberar, ele vem aqui fazer essa liberação. O segundo foi passado pra gente, tanto que já foi aumentado o esquema de segurança. Você vê lá na frente, ó, já tem viaturas da Polícia Militar daquele lado, viaturas da Polícia Militar do outro. Já passaram aqui dentro umas cinco vezes, pedindo, ô cartacho, dá uma saída aí que já vão liberar daqui a pouquinho a pista. Então eu vou fazer o seguinte, Neila, eu vou afastar, atendendo o pedido do pessoal da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança Pública, mas é aquela história, pode passar o rodo e me mandar embora que eu vou ficar dançando lá do lado de fora. Eu vou ficar lá no cantinho ali, ó, esperando pra mostrar a liberação da pista aqui no buraco do Tatu. Eu volto a qualquer momento com essa ótima notícia. Afinal de contas, por aqui passam mais de 150 mil passageiros todos os dias. Eu, inclusive, todo dia tô passando por aqui e tava um trem feio, rapaz, pra cruzar da Asa Norte pra Asa Sul e vice-versa. Daqui a pouquinho a gente mostra ao vivo, claro, se rolar dentro da programação do jornal, se seguir direitinho o horário de liberar por volta das oito, eu mostro pra você de casa já já, tá bom, Neila? Combinado, tá bonito demais. E se ele não for aberto, enquanto a gente estiver aqui no ar, já tiver entrado Fala Brasil, você não se preocupa, que o Cartacho não vai deixar a gente ficar de fora dessa. Ele grava tudo e você acompanha no balanço geral a partir das 11h50. Tá bonito, do jeito que a gente merece, limpo, organizado, pintadinho. E a gente faz um apelo às pessoas que não pichem esse corredor, que a gente possa transitar numa cidade linda e limpa do jeito que a gente merece. E é a gente que cuida e preserva. O Cartacho tá feliz que só. É tudo dele aí. Neste momento, o buraco do tatu é exclusivo pra ele e pra gente aqui no DF no ar. Então, agradeço a todo mundo que permitiu a nossa equipe estar nesse ponto pra levar pra você que tá em casa essa informação tão valiosa. Obrigada, Cartacho.